Olá amigos, Salles Armeiro fazendo um vídeo da montagem do revolver 38 5 tiro que foi oxidado, ó aproxima mais a câmera, hein, por favor Giovanni, passamos mais pra cá, pra poder ficar, ó é uma oxidação brilhosa, né uma oxidação brilhosa inclusive o nosso aço ele não tem o tom azulado nós temos a oxidação azulada, mas a maior parte só pega o aço das armas estrangeiras e o nosso, ele recebe melhor a oxidação preto brilhoso ou o fosco, né inclusive o fosco é mais resistente mas questão de gosto, aí fica a critério do cliente pessoal, esse revolver inclusive era niquelado, né ou foi niquelado porém o documento diz aqui oxidado, né olha aqui, né o documento diz oxidado então quando o guerreiro trouxe pra mim fazer o trabalho, ele estava pintado mas já tinha sido oxidado antes o que é que eu vou fazer? eu vou fazer a montagem dele agora e mostrar pra vocês como é que fica né, esse revolver não tem aquela roela de espaço que tem aqui no tambor, no 4-5-4 ele não tem, ela é fixa no tambor tá certo? vou aproveitar e já dizer a vocês o que eu vou fazer o primeiro vídeo a montagem do 38-5 tiro segundo vídeo a montagem do 4-5-4 terceiro vídeo desmontagem de um revolver 38 C-M2S um K-38 pra um guerreiro que tem um do mesmo e quer ver como é que é a desmontagem e a montagem né quarto vídeo vou fazer a demonstração não do corte não do corte né, que o corte é feito no torno mas do acabamento em relação a campo neutro eu vou alongar o campo neutro no torno porém, na hora do acabamento eu vou mostrar a vocês pra aqueles que na realidade tem interesse em mandar fazer orientar o torneio ou o armeiro que for fazer certo? de antemão muito obrigado a todos e pra que o vídeo não fique grande vou começar aqui a minha corrida né inclusive vou pedir o João Vito pra dar uma pausazinha aí bem rápida pra poder tirar algumas peças que tem pra não trabalhar vou mandar tirar esse eixo aqui ó o eixo pra já colocar a mola no retém da vareta do extrator pra na hora não demorar muito tá bom? volto já bem já coloquei aqui o retém da vareta do extrator pessoal ela trabalha aqui ó esse retémzinho aqui ó a ponta dele saindo aí ó certo? como ele é um pouco é... trabalhoso não dá pra fazer na mão aqui tive que ir ali pra amostra e aproveitei e mandei ele lavar pra tirar o banho da oxidação que tinha ficado dentro espero que vocês gostem bem eu não vou começar montando o primeiro colocando vou começar colocando as peças que na realidade geralmente eu inicio até em sala de aula é... coloquei aqui ó um pouquinho de óleo ó tá dando pra ver aí o óleo legal né? soprei ó como é que ele ficou e aí agora eu vou colocar ó a velha bucha elástica certo? por que que ela é elástica? porque ela faz movimento de abrir e fechar com a situação da liga de aço que tem né? ela inclusive é fácil de colocar ó já coloquei é... esse tipo de revolver eu não tenho necessidade de colocar a mola do extrator logo dentro por que? porque ela passa pelo local de onde a vareta trabalha isso é os mais antigos né? então eu vou colocar agora o eixo deixa eu ver se o mestre tá limpo aqui o setor aqui onde ele trabalha não tem resto de banho de oxidação vou pedir pra dar pausa de novo e até a explicação ó quando você mandar oxida a sua arma esses locais aqui onde fica na realidade interno mande a pessoa fazer uma limpeza porque vai danificar a sua arma ó resto de banho ó tá certo? resto de banho vai lá em cima leva uma broca na medida bem pessoal foi feita a limpeza do eixo né? eixo e suporte foi feita a limpeza do eixo é... agora ó vou mostrar pra vocês aqui ó as três bolas elas são iguais se você chegar e desmontar seu revólver seja ele cinco tiros seis tiros sete tiros oito tiros essas bolas são universais ela pode ser do mergulhador que é esse aqui mergulhador do retém pode ser do ferrono né? que é essa peça aqui ou pode ser inclusive é... deixa eu ver mergulhador que é um né? ferrono que é dois ou do mergulhador do gatilho então são universal aqui são três molas uma pra cada peça se você chegar a desmontar você na realidade pode entender que tanto faz trocar uma pela outra que é a mesma coisa não vai lhe dar problema bem como eu vou montar aqui o tambor já verifiquei aqui vou pegar aqui uma das molas vou colocar no local vou colocar um pouquinho de óleo quando eu coloco o óleo no alojamento da mola do retém eu não tenho necessidade de soprar porque já sei que está limpo e ela vai ficar aqui para permanecer com a situação de funcionamento bem está aqui agora vou colocar aqui primeiro o suporte no tambor passei o óleo no suporte desci vou dar uma soprada não há necessidade de excesso de óleo pronto ó pessoal para mim ficou bom a oxidação espero que vocês tenham gostado bem vou colocar agora uma gota de óleo também ó no extrator ó porque que eu coloco e assopro para que o óleo possa descer por igual e não tenha excesso show de bola agora vou colocar ó a vareta do extrator que faz o travamento do tambor do revólver vou colocar a mola vou colocar uma gota de óleo mas não vou soprar porque para que ela possa na realidade descer lubrificada vou colocar agora aqui também uma gotinha da bucha elástica e aqui eu vou soprar segura o extrator aí Giovanni mestre Giovanni nós estamos aqui fazendo a presença né Giovanni dá aí um bom dia para o pessoal Giovanni bom dia pessoal bom dia Brasil aí para quem é melhor né bom dia Brasil eu tinha esquecido viu não é a Ana Maria Braga não mas bom dia Brasil né pronto coloquei óleo aqui na vareta do extrator e os fãs e amigos da Ana Maria Braga desculpa a brincadeira é porque se a gente não brincar a gente não vive né show de bola agora vou colocar a mola do extrator até aqui está tudo perfeito é a mola inclusive já fica agora dentro da vareta vou aqui a mola vou colocar uma gotinha uma gotinha ó pessoal ó uma gotinha é um revolver taurus trinta e oito cinco tiros pertencente a um guerrero da área de segurança ó certo agora Giovanni aquele papelãozinho para a gente botar aqui papelãozinho é um diminutivo assim um pedaço de papelão né para a gente colocar aqui para fazer o acabamento bem vou colocar agora o perpussor poderia colocar o ferrolho por primeiro mas eu vou colocar o perpussor coloquei aqui a mola do perpussor pessoal vou fazer aqui uma situação ó existe aqui uma rebarba ó ao redor do perpussor quando o revólver é batido muito tempo seco ele cria essa rebarba e essa rebarba atrapalha o retorno de movimento da mola né atrapalha o retorno de movimento da mola então os guerreiros que na realidade gostam de bater a arma seca é sempre se procurar um profissional para que ele possa tirar essa rebarba porque senão vai chegar uma hora que o seu perpussor vai ficar enganchado e aí você pode procurar um profissional e ele infelizmente pela falta de conhecimento ou pela falta de honestidade vai dizer que está quebrado porque ele está enganchado não é somente a rebarba inclusive isso acontece de vez em quando aqui com o pessoal da área de segurança que pega a arma e fica batendo seco eu criei uma peça para colocar nos estojos de onde você vai ter condições de disparar o tanto que você quiser sem risco de quebrar o perpussor e sem risco de danificar o perpussor porém estou esperando sair na realidade o... como é que a gente chama pedir para poder fabricar as peças e a pessoa copiar mas não tem problema a patência é, estou esperando sair a patente para que eu possa botar no mercado certo? existem algumas ideias aí já valendo mas nesse momento eu estou esperando a gente primeiro atingir algumas metas da vida para ter a liberdade bem vou colocar aqui já coloquei o retém coloquei o mergulhador olha pessoal olha tem que ter esse movimento agora eu vou colocar o eixo da armação né eixo e armação olha o retém já está funcionando dá para ver aí Rui? botar o gatilho para a gente ver a diferença né vamos botar aqui o gatilho ó vê se dá para ver aí ó está dando para ver? isso aqui é uma obrigação de quem faz a limpeza da arma né vou olhar se aqui dentro não tem banho ó geralmente a gente esquece ficou um pouco de banho vou dar pausa um pouco de banho dentro ó o pausa eu vou pedir o Giovanni para ir lavar tá bom? bem pessoal foi feita a limpeza nos alojamentos da da mola em mergulhador do impulsor e também no alojamento do impulsor do gatilho que é esse aqui ó alojamento do impulsor é onde trabalha essa peça aqui ó ó onde trabalha essa peça aqui ó alojamento impulsor bem vamos colocar o óleo aí já vai o compressor meu amigo velho tá na mão pronto vou colocar agora a mola ó ó ó ó o movimento pessoal ó vou colocar a barra de percussão ó a barra de percussão trabalha aqui ó 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 gatilho de barra de percussão ó vai subir até vai subir até o percussão ó ó ó tá dando pra ver aí ó ele é quem recebe o choque do cão através da pressão da mola chamado de mola do cão ou mola do martelo né o certo é cão cão o eixo do impulsor é esse aqui ó o eixo que faz movimentação esse aqui é o eixo de movimentação e pressão da mola aqui é o eixo trava outro é infelizmente aqui e acolá eu pego certas armas de onde o proprietário o guerreiro trabalhou com chave de fenda colocou imã isso é errado esse negócio de colocar imã e chave de fenda pra segurar as peças errado erradíssimo bem vou botar o dedo aqui em cima e vou movimentar o tambor pra vocês verem ó show de bola vou botar o cão pra acionar pra colocar o cão eu vou afastar primeiro o o dedal mas não precisa porque o tambor tá no canto então coloquei o cão é ó olha ó como já faz a movimentação aqui ó pressionando a barra de percussão tá dando pra ver jovem então é aqui onde acontece o disparo vou colocar agora mergulhador do gatilho vou colocar agora a mola do cão né haste e mola real do cão colocar aqui a placa vou dar uma gotinha de óleo pessoal uma gotinha onde é que eu boto o óleo ó aqui onde a mola faz a pressão ó vou dar um pouco de óleo nos locais dos parafusos pra que eles não possam travar ó pra mim tá bom não sei pra vocês pessoal primeiro ó primeiro primeiro é o de alinhamento da placa segundo de fixação de fixação pessoal isso aqui é um pedaço de ferro não tem maldade aqui o homem em si é quem faz a maldade botar aqui o pino né dá o pano cadê o pano aqui aqui essa parte da placa de punho ou empunhadura essa parte do chassi né não pode ter óleo porque o óleo contamina a madeira ou a borracha sendo que na madeira é mais resistente correndo que é pra poder não ficar muito grande o vídeo ó o resto é do óleo tem óleo aqui a redor do parafuso aqui ó coloquei o óleozinho aqui ó óleo 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 Se vocês colocarem o parafuso No eixo E ele ficar Com o eixo justo, duro Querem travar Afaste um pouquinho E dê uma balançada nele assim Porém, é porque ele não é o parafuso certo E eles são universais Porém, o do tangor O parafuso do eixo O parafuso que funciona na movimentação do eixo É o da ponta menor Pessoal, terminei aqui Vou fazer agora Os disparos Com ele Munição recarregada, não Estojo com espoleta Branca Espoleta que é usado Para recarga Está dando para ver aí, João Vitor? Está assistiu Está dando para ver aí, Jacinto? Está Para cá Pessoal Isso aqui Não tem problema Não tem risco O revolto está sem cano Eu só preciso Do cano Da arma Para conduzir o projetil Ao meu Alvo Aonde eu quero acertar o disparo Então a arma aqui está pronta Tirei Vou colocar agora o cano No canto É rosca É rosca Me perguntaram outro dia Como é que era o cano da arma É rosca Inclusive, esse avóvel era Niquelado Certo? Vou botar um pouquinho de óleo Quando ele vem de fábrica Ele vem com trava rosca Vem com trava rosca Pronto, ele fica nessa margem assim Para que a gente possa Colocar e dar a pressa na moça Né? Camarada, vem aqui Bota aqui o alumínio O papelão e coloca Mas, gente, irmão Deixa eu só diminuir Uma volta aqui Colocar aqui Pessoal O que vocês dizem Do nosso trabalho de oxidação? Né? É um trabalho de oxidação E aqui ainda falta A gente passar um paninho Para ilustrar Para mim, eu gostei Deixa eu mostrar só uma coisa rápida Para a gente fechar esse vídeo Que o importante está aí Aqui Giovanni Segura aí para o pessoal ver Olha só Essa é uma Uma garrafa de família Passou muito tempo Guardada E aí Fizemos uma limpeza nela Tá? Guardamos com desigripante Olha a situação Que ficou Com ferro Hoje Completamente Olha Vou mostrar aqui para você Para se perceber Olha Completamente Em ferro já Causado pelo desigripante Olha a situação O que é que o desigripante faz? Limpamos todo Com desigripante Guardamos Deixamos guardado Em um pano E depois Vamos olhar Estava completamente Enferrujada Vou tirar aqui o cabo Fiz a prévia desmontagem Olha a situação Olha O que é que o desigripante Faz Olha a situação Isso aqui Desigripante Desigripante Vou tirar aqui Olha Olha só A relação Percussor Aqui Estava acabando De dar uma olhada nele Olha Pronto Já foi Mostra aí o revolver Mais perto aí Mostra o revolver Mais perto Já foi colocado O canto no canto Quando vocês olhavam o vídeo Né Beleza Meus irmãos É só para dizer para vocês O seguinte Mais uma vez Eu bato na tecla Desigripante Não serve para nenhum tipo de arma Eu sei que tem algumas pessoas aí Inclusive na mídia Com raiva de mim Porque eu estou falando isso aí Mas eu estou sendo honesto Comigo e com vocês Tenho 59 anos Não preciso de arrodei Nem de mentira E nem tenho vínculo com ninguém não Tá certo? Esse negócio aqui Ah Fala do desigripante de bem Que tu ganha Não quero Eu não quero Deus já me deu o que eu preciso E o que eu preciso É que vocês me apoiem Para que a gente possa fazer As coisas honestamente Com tudo que é bom Para que a gente possa Todo mundo ter seu objeto Porque esse aqui é um objeto Não tem maldade aqui não Aqui só tem na realidade Um objeto que você pode usar Para a sua defesa Ou para a sua prática esportiva Certo? Fora isso Salles Armeiros do Brasil Agradecendo a todos vocês Junto com o Giovanni Junto com o João Vito E junto com o Jacinto Que é meu filho E nós estamos aí Às expulsões de vocês Muito obrigado ao pessoal Dos outros países E nesse dia também Estamos nos apoiando Salles Armeiros No Brasil Valeu